Bem-vindo ao segundo de três roteiros de carro durante os quais vamos percorrer Andorra. São três roteiros, cada um de um dia de duração, onde vamos levar você para alguns dos lugares mais interessantes do país. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou o Tony e estou em Espanha Total, o canal onde queremos que você seja mais feliz viajando pela Península Ibérica, com a ajuda das nossas dicas de viagem e também dos nossos guias de cidades turísticas da Espanha. A identificação das estradas em Andorra é diversa. Às vezes com números, outras vezes com nomes. Um GPS ou Google Maps se você tiver conexão à internet. E não deixe de ver o que falamos sobre a internet em Andorra. no vídeo com o nosso guia de viagem geral sobre Andorra. Devem ser uma grande ajuda, além das imagens que você vai ver nesse vídeo aqui. Contamos com um vídeo com as atrações de Andorra apresentadas em detalhe. Quando uma atração visitada ao longo do presente roteiro aparece no vídeo, só vamos mencioná-la brevemente. Mas se você quiser mais detalhes sobre a atração, não deixe de assistir esse outro vídeo, onde você vai encontrar uma descrição mais completa. Subimos no carro, damos uma olhada no resumo da rota e partimos. O roteiro parte do santuário de Merichel, no município de Canilho, no fundo do vale, mais ou menos no centro de Andorra. A rodovia CG2, uma das mais importantes de Andorra, vai aproximar você do santuário. Você vai sair da rodovia em uma rotatória e subir até o santuário. E chegando nele, há um estacionamento gratuito à esquerda, descendo uma rampa. A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Merichel é o lugar onde a virgem mais importante de Andorra recebe culto. É um lugar muito importante para os andorranos, em uma localização maravilhosa, com uma arquitetura única e uma história que vale a pena conhecer. O complexo é formado por um templo românico antigo e um templo moderno. A visita é livre. Na hora que terminar a visita a Merichel, vamos completar o primeiro trecho do dia. Você vai voltar na CG2 e virar à direita sentido norte. Vai chegar em Canilho e atravessar a cidadezinha, sempre em direção norte. Há vários locais de interesse em Canilho, mas os visitaremos mais tarde. Agora, continue em frente. A menos de um quilômetro ao norte de Canilho, você vai ver uma igrejinha à direita. Entre no estacionamento gratuito que fica desse lado da estrada. São João de Casselles é uma igreja românica do século XII. Como você provavelmente já sabe, a arte românica é a mais representativa de Andorra. E a igreja de São João é, na sua vez, muito representativa desse estilo. Se você a visitar em julho e agosto, vai estar aberta com um guia que vai dar explicações sobre o templo. No interior, há várias peças artísticas valiosas. Finalizada a visita à igreja, vamos continuar dirigindo 12 quilômetros pela CG2. Uma estrada que circula sempre pelo fundo do vale e que vai atravessar vários municípios pequenos, como o El Tartare ou o Soldeu, próximos das estações de esqui da ladeira da montanha. Saindo de Soldeu, preste atenção para ficar no lado esquerdo da estrada e não pegar o túnel pedagiado que leva até França. O túnel é uma opção mais rápida, mas aqui estamos para descobrir paisagens lindas e estradas espetaculares. E por isso, vamos seguir pela esquerda. Começa o Porto de Invalira, uma das estradas de montanha mais espetaculares de Andorra. Antes da primeira curva fechada à esquerda, vamos fazer uma parada rápida à direita para contemplar as vistas das montanhas a partir do mirador Cirque de Pessons, com lindas vistas das montanhas, onde no inverno funciona uma estação de esqui. O Porto de Invalira registra bastante tráfico, inclusive de caminhões, ao ser a principal via de acesso a Andorra a partir da França. Mas está em um excelente estado de manutenção e nas subidas conta com faixas para ultrapassar em segurança os veículos mais lentos. O ponto mais alto do Porto fica 2.408 metros sobre o nível do mar. As vistas das montanhas desde esse ponto alto da estrada são muito bonitas. Se você fizer o roteiro no inverno, o espetáculo das montanhas nevadas é simplesmente inesquecível. A partir daqui, é uma espetacular descida de 5 quilômetros até Paz de la Casa. É uma reta curva esquerda, outra reta curva direita, e a estrada continua estando em um ótimo estado. Paz de la Casa é o último núcleo urbano antes de chegar na França. Por sinal, a divisa com a França está justo na saída da cidadezinha. Paz de la Casa é um destino de compras muito frequentado por franceses, por razões de proximidade, mas sem nenhum interesse específico. Se você quiser parar para dar uma olhada, saiba que os estacionamentos são pagos. Caso contrário, vire 180 graus e volte a subir o porto de Invalira por onde você veio. Vamos dirigir agora 20 quilômetros de volta até Canilho. Você vai subir o porto. Como é subida, vai encontrar as faixas para poder ultrapassar veículos mais lentos em segurança. E depois vai descer o porto. Aproveite o tempo todo para curtir as vistas, tanto na subida quanto na descida, com todas essas curvas que você já conhece. Chegando em Canilho, você vai ter que procurar um lugar para estacionar seu carro. E como em qualquer outra parte de Andorra, você vai ter que pagar por isso. Existe um estacionamento pago com a primeira hora grátis embaixo da estação inferior do Telecabina de Canilho. E existe um estacionamento ao ar livre, também pago, não muito distante. E veja no mapa a localização dos pontos de interesse mais importantes de Canilho. O primeiro que você vai fazer em Canilho depois de estacionar o carro é ir no escritório de turismo para comprar seus ingressos para a ponte tibetana e o mirador del Rock del Kerr. Elas são duas das atrações de maior destaque em Andorra. E você vai encontrar uma descrição muito detalhada sobre cada uma no vídeo sobre as atrações de Andorra. Além de uma explicação sobre como é feita a visita. Você também poderia comprar seus ingressos online se quiser. Dependendo do horário, você vai querer almoçar primeiro e programar seu passeio para a ponte e o mirador para mais tarde. Há muitos restaurantes em Canilho. Na última visita, resolvemos almoçar no restaurante que está dentro do Palácio de Gelo de Canilho, com instalações que são aproveitadas por esportistas profissionais. Além da carta, no horário do meio-dia, durante a semana, há uma fórmula que por 16,50 euros permite escolher um prato principal, uma bebida e uma sobremesa ou um café. Comemos um salmão na grelha com vegetais e uma vavette, que é um corte tipicamente francês de carne e vacuna, grelhada, também com batatas assadas. De sobremesa, um banoffee e um pecan pie. Tudo saboroso por preço justo para Andorra. O Palácio de Gelo fica muito próximo do ponto de partida do ônibus que sobe até a ponte tibetana. Por isso, pode aguardar tomando um café nele até o horário de partida do ônibus. Ou, sobrando tempo, pode dar uma voltinha por Canilho, que tem uns cantinhos muito bonitos. A visita à ponte tibetana e à Rock del Gere vai levar várias horas. Finalizadas e de volta em Canilho, pegue o carro de novo para subir pela mesma estrada pela qual você acabou de descer com o ônibus. Logo na saída de Canilho, você precisa virar à direita no lugar que estamos mostrando na imagem, na direção do Cô Dordino, para entrar pela estrada CS 240, uma das estradas de montanha mais bonitas de Andorra, conectando as cidadezinhas de Canilho e Ordino. São muitas curvas e mais curvas. E lembre sempre que no trecho inicial circula o ônibus da ponte tibetana. Não leve um susto maiúsculo em alguma curva. No começo, você vai ver muitas construções espalhadas pela ladeira da montanha. Na hora que a estrada atinge uma altura maior, as construções somem e aparece o bosque. O próximo ponto de interesse está junto à estrada, um dos Tamarros de Andorra. Os Tamarros são seres lendários e você vai ficar sabendo tudo sobre eles no vídeo de atrações de Andorra. O Tamarro da paróquia de Canilho é chamado de Nilo. Não deixe de garantir seu carimbo no livrinho sobre os Tamarros. O trecho final do dia é quase tudo descida até o vilarejo de Ordino. Logo mais, você vai chegar no ponto mais alto do Cô de Ordino, a 1.980 metros sobre o nível do mar. A partir desse ponto, a estrada desce com muitas curvas até Ordino. É uma paisagem muito bonita e incrível durante o outono quando as árvores estão com as folhas coloridas. Tome sempre muito cuidado porque essa é uma estrada muito frequentada por ciclistas. Em uma curva à esquerda com várias vagas para estacionar, há um mirante com vistas muito bonitas de Ordino abaixo. Embora existam sinais alertando para o estado da estrada, nossa experiência de várias viagens circulando por ela é que sempre está em bom estado. O roteiro termina em Ordino. Chegando no vilarejo, você vai procurar um estacionamento pago e sair para dar uma volta pela cidadezinha com construções de pedra e muitos cantinhos agradáveis. Há vários lugares onde jantar em Ordino caso você tiver vontade. E como sempre, se você tiver qualquer dúvida sobre o roteiro, deixe a sua dúvida na caixa de comentários. Vamos ter o maior prazer em tentar te ajudar. Na tela, você vai ver agora a lista de todos os vídeos publicados no canal dedicados a Andorra. Muita informação para preparar uma viagem perfeita ao país dos Pirineus. Estamos aguardando por você desde já nesses vídeos. Vamos lá! Tchau! Tchau!